A eleição que abalou a ditadura. O povo começou a votar nos candidatos da arena quando elegeu senadores, deputados federais e deputados estaduais, otorgando-lhes os poderes de representação e há meses, chamado às urnas para optar entre os partidos, voltou a consagrar a arena em mais de quatro quintos dos municípios brasileiros. Nas eleições municipais do ano passado, elegemos cerca de 90% dos prefeitos e 85% dos areadores. Somos 59 senadores, 223 deputados federais, 493 deputados estaduais. Nas eleições de 1970 e 72, a vitória do partido que sustentava o regime militar foi tão avassaladora, a vitória da arena, que alguns parlamentares, alguns políticos da oposição consentida que estava no movimento democrático brasileiro, o MDB, chegaram a defender a tese da autodissolução do partido. Em 1973, aconteceram dois fatos que alteraram essa conjuntura. O primeiro deles foi mais uma guerra entre Israel e os árabes. E mais uma vez os árabes foram derrotados. E mais uma vez Israel foi vitorioso, com uma diferença. Pela primeira vez terminado o conflito, os árabes resolveram fazer da sua mais importante riqueza, que era o petróleo, uma arma política. E da noite para o dia, o preço do barril do petróleo quadruplicou. O que isso tem a ver com o Brasil? Muito. Foi o princípio do fim do milagre econômico do regime militar. Agora, com a primeira crise do petróleo, os juros sobem de forma incomum. E isso arrebenta com os alicerces do plano econômico. A classe média, que com o milagre econômico, tinha emergido no Brasil, ela descobre, por exemplo, o mercado de capitais, ela descobre o fascínio do jogo na Bolsa de Valores, está profundamente magoada com o colapso do milagre econômico. Então a mensagem oposicionista vai cair como música nos ouvidos. Em 15 de novembro de 74, o país foi às urnas para eleger toda a composição da Câmara Federal, 364 deputados e 22 senadores, um por estado. Naquela época, os brasileiros não podiam eleger o presidente da república e os governadores pelo voto direto. Por isso, a eleição para o Senado ganharia um significado especial. A ditadura militar brasileira tem uma característica interessantíssima. Ela sempre se preocupou muito com a sua imagem. Então, determinados aspectos formais, ela fez questão de manter, inclusive para o mundo exterior. Por exemplo, as eleições não foram suspensas. As mais importantes passaram a ser indiretas, mas as eleições continuaram. O alistamento eleitoral continuou sendo obrigatório. O voto continuou sendo obrigatório. Vai falar o presidente Ernesto Geisel. Congratulo-me, portanto, com o povo que maciçamente acorreu às urnas, demonstrando sua fé nos valores democráticos, mediante um comparecimento da ordem de 80%, justamente quando falece crença semelhante das maiores e melhores estruturadas democracias do mundo. O regime militar, talvez muito autossuficiente, pelas duas vitórias anteriores, vitórias arrasadoras que ele obteve em 70 e 72, alterou a legislação eleitoral, de tal forma que ele abre a campanha política no rádio e na televisão. E, com detalhe, ao contrário do que nós temos hoje, os programas não eram gravados, eles eram apresentados ao vivo. Então, pela primeira vez, no regime militar, nós passamos a ter, no rádio e na televisão, debate entre os candidatos. E à medida que a apuração avançava, emergiam das urnas aos borbotões os votos para os candidatos ao Senado pelo partido de oposição. Resultado, das 22 vagas em jogo, uma por Estado, o Partido Governista Arena, Aliança Renovadora Nacional, ficou com apenas seis. As outras 16 foram conquistadas pelos candidatos do MDB. Acre, Adalberto Sena, Amazonas, Evandro Carreira, Paraíba, Rui Carneiro, Pernambuco, Marcos Freire, Rio Grande do Norte, Agenor Maria, Sergipe, Gilvão Rocha, Ceará, Mauro Benevides. O próprio governador, na época um grande governador que tinha o Ceará, o governador César da Cárez, ele mesmo, num desabafo, assim, de explosão de entusiasmo, disse que nem o padre Cícero venceria o candidato da Arena. E isso, naturalmente, estimulou os nossos co-religionários para que eles intensificassem a luta e me permitissem chegar, com a maioria de 76 mil votos, a tomar assento no Senado Federal. A lista dos senadores de oposição eleitos em 74 prossegue. Goiás, Lázaro Barbosa, Minas Gerais, Itamar Franco, Espírito Santo, Dirceu Cardoso, Guanabara, Danton Jobim, Rio de Janeiro, Roberto Saturnino. Nós éramos minoritários no Congresso, mas nós tínhamos a mensagem que a população estava querendo escutar, que era a mensagem da redemocratização. E fechando a lista dos MDBistas eleitos para o Senado, São Paulo, Orestes Quércia, Paraná, Leite Chaves, Santa Catarina, Evelásio Vieira e Rio Grande do Sul, Paulo Brossar. Naquela eleição havia apenas uma vaga para o Senado. Se houvesse duas vagas, a oposição teria feito a maioria no Senado, porque fez a maioria daquela votação, só que era para uma vaga. Agora, foi uma reação, digamos, que foi irresistível. Ressentimentos, e não há razão para cultivá-los, não me tolhem, nem sinto o simples constrangimento que até seria compreensível, ao registrar que o movimento democrático brasileiro, partido da oposição, alcançou substancial avanço na autenticidade de sua crescida expressão política. Acresce mencionar, para melhor entendimento da realidade dos fatos, que a arena aparentemente se beneficiou, e talvez mais correto seria dizer que se desgastou, com largo período de confortável, mas emoliente posição majoritária. As consequências estão agora à vista. Sirva isso de alerta. Então, aqueles 16 senadores que se elegeram na ocasião, eu representando o Estado do Ceará, e os outros companheiros de várias unidades da operação, não há dúvida de que nós trazemos conosco, como maior bandeira, naturalmente sustentada com firmeza e decisão, era a bandeira da normalidade política e institucional no país. Acabaram sendo 17, porque o 17º senador oposicionista foi eleito pela arena, mas já tomou posse, lutando contra as prisões arbitrárias, lutando a favor da anistia, que era Teotônio Villela das Alagoas, então eleito pela arena, ele tomou posse como oposicionista. Eu tenho para mim que 74 marca o início de um novo papel do Senado na vida institucional brasileira. A partir de 74, as mais importantes, ou algumas das mais importantes vozes oposicionistas do Brasil vieram para o Senado. O debate político se incendeia no plenário do Senado. Eu lembro de embates entre parlamentários como Jarbas Passarinho e Paulo Brossar, era alguma coisa que engrandecia o próprio debate político brasileiro. O ímpeto verbal de vossa excelência, que aliás ele fica muito bem como postura de orador, talvez mereça reparos. Nobre senador Jarbas Passarinho, agradeço a sua intervenção, mas a leitura que sua excelência fez, não toca, não roça, não interfere com a questão aqui discutida. Por causa da avalanche de votos que a oposição teve em 74, em 77, um ano antes da próxima eleição, que era 78, o governo Geisel lançou o famoso pacote de abril, alterando as regras do jogo e inclusive criando a figura do senador indireto e que a sabedoria popular imediatamente tratou de batizar de senador biônico. Se você me pedisse uma síntese, eu lhe diria, as eleições de 74 marcam a inflexão do regime militar. Nos dez anos anteriores, de 64 a 74, ele se consolidou, atingiu o seu auge. Nos dez anos posteriores, a partir de 74, ele vai irremediavelmente vivendo o seu plano inclinado, quer dizer, ele vai caindo.